Por dentro, Rony, tá marcado, faz o rodopio, marca forte, Marlon Freitas sem falta, de longe, Marlon Freitas testou o Cássio, ó o Cássio tirando onda, pra cima de mim, amigo. E a gente recupera a matada do peito do Cássio na tentativa do Marlon Freitas. É um jogo mental também, não é, Paulo Nunes?